Música O Férias no Museu 2017 reuniu crianças e adolescentes para praticar o método científico de forma bem divertida aqui no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp A 16ª edição do projeto começou o dia 17 de julho e trouxe 190 crianças de 6 a 15 anos para passar o dia se aventurando no mundo da ciência Esse evento é voltado para filhos de funcionários o GGBS patrocina o evento e a ideia básica é que as crianças têm uma programação nas férias, por isso que a gente chama Férias no Museu e essa programação tenta combinar tanto uma atividade interessante, bacana, divertida com ciência então a ideia é que a gente tenta introduzir ou trabalhar com as crianças aspectos básicos de ciência como um cientista, de uma forma bastante lúdica como é que o cientista trabalha, desenvolve as atividades O diferencial deste ano é a parceria com o Instituto de Biologia na área de herbários além da visita à exposição Darwin no Brasil na Biblioteca Central da Unicamp O pessoal da biologia já tem noção dos termos técnicos já tem uma familiaridade com o ambiente, com as plantas e daí vem o nosso grande desafio que é adaptar a linguagem para as crianças de menor idade e mostrar, despertar toda a importância e o interesse dele nos vegetais trazendo o conhecimento do dia a dia do que eles têm na mesa, nos seus jardins, de casa para o conceito da importância disso na ciência e na coleção do herbário que é uma coleção de plantas secas que preserva então os espécimes vegetais principalmente aqui do nosso país Além da geolocalização de coleta e registro científico de Darwin os alunos passam pelo ciclo completo do Instituto de Biologia para aprender as técnicas de secagem e catalogação de vegetais É legal porque a gente aprende coisas que a gente não vai na escola a gente faz experiências e coisas mais aprofundadas coisas diferentes, mas da parte prática, sabe? E é legal também porque a gente conhece muita gente nova, né? E a gente tem contato com a universidade Eu aplico as coisas que eu aprendo aqui na escola sim e é uma forma de me motivar a estudar mais ciências porque daí eu descubro que ciências na verdade é uma coisa muito ampla e muito diversificada e tem várias outras coisas muito interessantes para serem vistas E aí É um registro, um local de todos os que foram coletados. Você é um todo mundial.